Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Tutorial Master, Bruno Alecrim falando e trazendo mais um vídeo do curso de CorelDRAW. Nesse vídeo específico a gente vai falar sobre as propriedades do objeto com foco total dentro da ferramenta de transparência. Exatamente, cara. O que acontece é que para simplificar a sua vida e a gente poder ter mais propriedade para falar de cada um dos recursos detalhadamente, a gente está dividindo os assuntos em tópicos. A gente pode abordar detalhes de cada ferramenta. Senão a gente vai ter aqueles vídeos gigantes, super chatos, que para você chegar onde você quer, a vida é obrigada a assistir um monte de coisa que você já sabe. Então a gente separou em tópicos. Então nesse vídeo específico eu vou falar sobre transparência. Por que eu estou citando isso? Porque tem vídeo que a gente está falando sobre propriedade de preenchimento, propriedade de contorno, propriedades dinâmicas que os objetos têm. Muito interessante. E todos esses vídeos estão publicados ou sendo publicados na playlist que nós criamos exclusiva sobre curso de Corel. Então fica até um convite, cara. Quer aprender Corel para valer? Se você caiu nesse vídeo de primeira, acessa essa playlist. Procura aqui no descritivo e lá você vai ter condições de aprender bem mais com propriedade. Porque como eu já falei, os vídeos estão segmentados. Bem interessante, sequencial, de uma maneira didática, você vai gostar. Beleza pura. Dito isso, vamos ao que interessa. Então a gente vai simplesmente selecionar um objeto que eu trouxe aqui apenas para servir como exemplo. Show de bola. Seleciona aqui a opção transparência. E logo de imediato a gente vai ter uma série de botões aqui. Onde o primeiro é sem transparência, o segundo é a transparência uniforme. É bem simples. Esse objeto que você está vendo atrás, nada mais nada menos que o box cinza que eu coloquei, para a gente poder visualizar a transparência, certo? Quando tiver transparente você vê, quando não tiver você não vê. Então só como parâmetro aqui embaixo. Beleza. Transparência uniforme, bem simples, nada demais, né? Então tem aqui opacidade de 50%, pode botar 35%, enfim, simples. Aí tem um parâmetro aqui que você provavelmente não conhecia, mas vale a pena você saber, que eu já vou falar aqui nessa ferramenta, mas ele está presente em todas as demais. Aliás, eu vou deixar para falar mais para frente que você vai poder visualizar melhor do que visualizar aqui, porque está bem basicão aqui, não é o melhor exemplo para você verificar isso aqui. Mas vamos lá. Continuando. Então, simplesmente, a transparência padrão, nada demais. Vamos para a próxima. A próxima é uma transparência degradê, como já sugere aqui a própria imagem, né? Beleza. Então eu tenho aqui o degradê definido. Você tem o degradê de uma cor para outra, ou seja, opaco e transparente. Beleza. Aí você tem parâmetros. Que parâmetros são esses? Degradê linear, degradê radial, né? De forma cilíndrica. Degradê cônico, né? Que tem essa característica aqui bem diferentona. E o degradê diamante, ou como que chama, o que o pessoal chama aqui, é retangular. Certo? Então, tipos de transparência diferentes. Tipo o próprio degradê, né? Só que em vez de ser um degradê de preenchimento, é um degradê de transparência. Beleza. Então tem essas opções aqui, que são bem interessantes, tá? Além disso, a gente tem os parâmetros aqui numéricos. Onde essa setinha, a gente já viu o degradê. Se você não viu, vale a pena ver. Mas você vai clicar nesse objeto aqui e vai trazer esse ponto médio, né? Então, por padrão, você tem aqui 100% transparente. E aqui 100% opaco. Aqui no meio, logicamente, é 50%. Então você pode trazer esse objeto para cá. Repara que ele vem praticamente totalmente opaco e fica transparente só no finalzinho. Tá? Você pode trazer mais para cá, tá vendo? E a mesma coisa, você pode trazer para cá e fazer o efeito inverso. Bem interessante. Beleza. Então você pode ajustar isso numericamente também. Vou botar aqui 50%. Tá lá o degradê no meio. Beleza. Aí você tem aqui em cima aqui, ferramenta de transparência. Essa ferramenta de transparência, ela tem uma função muito parecida com a ferramenta de preenchimento interativo. É uma espécie de ferramenta de transparência interativa, basicamente. Poderia até ter esse nome, para ter mais consistência, né? Preenchimento interativo, transparência interativa, uma vez que ela tem exatamente o mesmo comportamento. Certo? Mas enfim, vamos ao que interessa. Essa ferramenta aqui, ela tem justamente a facilidade de você ajustar esses controles. Esse ponto, essa bola, esse ponto central e ajustar esses valores numericamente aqui. Ou seja, de uma maneira visual, manual, digamos. De uma maneira interativa, como o próprio preenchimento interativo sugere. Certo? Basicamente aqui, você vai mexer na rotação do degradê. Beleza? Rotação. Vou botar aqui, Ctrl Z, para voltar ao estador original. E se você quiser mexer os dois ao mesmo tempo, você vem aqui no quadrado, em vez de mexer na bola, tá? Ele vai mexer os dois ao mesmo tempo. Ou seja, vai mexer a direção da transparência e vai mexer o ângulo dela, tá? Então, são duas coisas distintas. Outra coisa que você pode fazer naturalmente é você distanciar esses pontos aqui, de forma que você está levando esse ponto aqui opaco para mais distante, tá? Ou você pode, opa, Ctrl Z, ou você pode pegar ele aqui e trazer bem para pertinho. Ou seja, o objeto fica totalmente opaco daqui até aqui. Ele começa a transparência apenas no ponto branco até o ponto preto. Basicamente, no ponto branco ao ponto preto, tá vendo? Então, toda essa variação de degradê e transparência está compreendida dentro desse espaço. Tá? Bem interessante você saber disso. Show de bola. Naturalmente, quando você seleciona esse ponto, você pode definir aqui a transparência desse ponto também. Ou seja, está dizendo que o ponto 100% opaco já não vai ser mais 100% opaco. Vai ter 30% de transparência, por exemplo, tá? Cliquei aqui e repara que já tem 30%. Aí uma dica interessante. Repara que o botei em 30% aqui era branco, agora está preto. Ou seja, o que está sinalizando aqui? O objeto, isso é conceito de máscara, tá? Bem interessante, não é apenas do Corel. Mas quando você fala em máscara, está falando em transparência, quando você vê o objeto, a parte preta, é uma parte totalmente transparente. E o branco é totalmente opaco. E a variação de cinza é justamente a variação de transparência. Então, se você colocar aqui 20%, vai aparecer um verde branco, vai ficar cinza 20%. Por quê? Está dizendo visualmente de que esse ponto aqui não é 100% transparente, sim uma escala de transparência. No caso, 20%. Só para você entender isso, uma dicasinha básica, mas que ajuda bastante. Beleza. Então a gente já viu aqui que é bem interessante. Você pode ajustar esse ponto central aqui, mexer nessa barrinha. É a mesma coisa que mexer nessa seta. Então eu vou trazer para cá, repara que ela já aproxima. Vou levar para cima, ela já aproxima. É bem interessante, bem interativo, como aí sugere a ferramenta que deveria se chamar preenchimento interativo. Interativo, mas não é. Continuando. Então a gente tem aqui a ferramenta de transparência. Beleza. E já vimos aqui a transparência de fonte. Agora tem outras transparências bem legais que a gente vai ver agora. Eu quero só fazer um comentário seguinte, cara. Se os nossos vídeos estiverem contribuindo com vocês de alguma maneira, dê essa contribuição também, cara. É o momento de propaganda. Me desculpa aí por interromper, né? Porque é importante, cara. Todo vídeo que a gente grava tem que passar pelas mesmas métricas. Então, assim, a tua participação é muito bem-vinda, né? Além de você dizer para o Google que o vídeo é bacana, você estimula a gente a gravar mais. Se você quer ver mais vídeos de Corel, não só de Corel, mas de design, enfim, quer que a gente grave mais, a melhor maneira de você dizer sim, eu quero é dizendo aqui nos comentários, né? Que é bem-vindo. Ou a tua pergunta também é bem-vinda. E você também dizendo aí com a curtida, cara. A curtida é uma maneira que a gente avalia. A gente prioriza gravar os vídeos que têm mais curtidas. Então, quer mais vídeos sobre esse assunto, sobre Corel de uma maneira geral, a maneira de você dizer sim, Bruno, é curtindo. Beleza, Pura? Então, muito obrigado se você puder curtir, no caso, retribuir. Show de bola. Continuando. Vimos aqui já preenchimento degradê. Preenchimento não, cara. Transparência uniforme. Transparência linear, né? Conforme eu já falei aqui, degradê, né? Beleza. Agora vamos falar sobre preenchimento padrão vetor, cara. Que é muito... As ferramentas de transparência é muito parecidas com as ferramentas de preenchimento, cara. Só que em vez de fazer um preenchimento, ele faz justamente atua na transparência. Então, vou clicar nessa aqui. Gera uns efeitos bem legais, cara. Então, olha só. Então, repara que a gente está escolhendo um padrão, que no caso é esse. Você pode escolher outros, tá? Beleza. Você pode carregar, você pode salvar. Vendo aqui, ó. Salvar como um novo. Você pode editar aquela coisa toda. Beleza. Então, estou definindo aqui que esse objeto está atuando como uma espécie de máscara de transparência. Isso é bem bacana. E aqui a gente tem os parâmetros interativos também. Você pode escalonar a parada, pode rotacionar, que é bem legal. Repara que você aumentou a parte aqui dessas formas. É bem mais transparente. E essa parte laranja já é bem menos transparente. Ou seja, porque aqui você tem convertido... Basicamente, isso aqui é uma imagem colorida, tá vendo? Mas essa imagem é convertida em preto e branco. Por isso que está aqui em preto e branco. E a escala de preto e branco é que define a transparência, basicamente. Então, esse laranja aqui não é 100% transparente nesse caso, porque aqui não é 100% preto. Porque aqui o fundo não é 100% branco. Se esse objeto for com o fundo 100% branco, essa parte do laranja aqui vai ficar 100% opaca. Basicamente. Porque, como eu disse, esse objeto que você está selecionando aqui como modelo de máscara, digamos, você está definindo esse objeto como máscara. Então, esse objeto vai ser convertido em preto e branco. E, consequentemente, a escala de cinza que vai definir a nível de transparência. Por isso que a gente está vendo aqui que não é branco, né? Então, quando você converte em preto e branco, não vai ficar 100% branco. Vai ficar um cinzinha. Meio cinza claro, né? E por isso que você dá para ver bem de leve aqui na faixa laranja a transparência. Esse tipo de percepção pode parecer detalhista demais. Mas ela é importantíssima, cara. Para você entender isso, você tem controle total do que você está fazendo. Entendeu? Em vez de você só ficar vendo tutorial aí, passeando aí meio vagamente, aprende um pouquinho aqui, aprende um pouquinho acolá. Ah, é legal, é bem-vindo também, cara. Mas você ter propriedade do que você está aprendendo é muito interessante. Porque você toma as rédeas da coisa. Quando você vai mexer nos seus trabalhos daqui para frente, você sabe exatamente o que você precisa fazer. Não fica aí tentando, 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 até, quem sabe, na sorte, chegar o resultado que você quer. Por isso, mais uma vez, que a gente está gravando separadamente, cada vídeo, com carinho e tal, individualmente, para poder entrar nos detalhes de cada ferramenta. Beleza? Show de bola. Aí, mais uma vez, quiser aprender sobre as outras, procura lá a playlist. Beleza. Continuando. A gente está aqui vendo sobre preenchimento padrão vetor. Aí, nesse momento, eu vou falar desses botões aqui que eu não tinha falado antes, tá? Que é bem simples. Vou botar o cursor. Uma dica, cara. Você botar o cursor, ele já te dá uma, digamos, uma dica do que é. Às vezes não é óbvio, mas você experimenta. Então, basicamente, a gente está aplicando aqui. A transparência, ela está sendo aplicada em cima de tudo, né? Tanto do preenchimento, quanto do contorno. Repara que o contorno também tem transparência. Beleza. O segundo, ele vai aplicar apenas em cima do preenchimento. Repara que o contorno continua intacto. E o terceiro, ele vai aplicar apenas em cima do contorno. Então, por isso que eu esperei chegar aqui, para poder mostrar melhor. Porque se fosse lá naquele exemplo sólido, não daria para visualizar bacana. E o DPC não teria a experiência de ter esse resultado aqui, mais visual, né? O que é bem bacana. Eu gosto bastante, né? Então, tem essas três opções aqui, basicamente, para você experimentar. Vou deixar nessa opção padrão. Tá? Continuando aqui com a brincadeira. A gente vem aqui com o modo de transparência bitmap, que é a mesma coisa do vetor, sendo que uma imagem bitmap. Ou seja, a imagem bitmap que a gente está escolhendo, ela vai ser convertida em preto e branco. E essa escala de preto e branco que vai definir a transparência. Por isso que você consegue meio que ver o objeto todo. Existem pontos mais transparentes e pontos menos transparentes. Se você quiser uma parte 100% opaca e parte 100% transparente, a tua imagem tem que ser partes pretas e partes brancas. Basicamente isso. Entender essa dinâmica de máscara é muito interessante, tá? Então, basicamente isso. E você pode naturalmente escolher. Então, repara aqui. A gente tem aqui objetos, né? Que estão cinzas, cara. Porque máscara é sempre cinza. Então, quando você escolhe um objeto assim, basicamente você está definindo aqui a transparência, tá? Então, vou deixar Ctrl Z aqui. Eu vou deixar do outro preenchimento que eu achei bem mais bacana, que é isso. Mas, enfim. A gente já viu aqui a questão do preenchimento da transparência por bitmap, tá? Só para completar a história. E para finalizar por completo aqui, tem mais duas coisas legais para falar, tá? A primeira é justamente essa aqui, preenchimento por duas cores, que é uma espécie de vetor também, mas, enfim. Ele é um tipo um pattern, um padrão que se repete de duas cores. Basicamente. Aqui é bem legal porque sintetiza tudo o que eu te falei, aquela questão do preto e branco, tá vendo? Essa imagem aqui é preto e branco, não tem 880. Então, ou é opaco ou é transparente. Por isso que você não vê nada aqui atrás, tá? Então, isso é bem interessante. E a mesma coisa você aplica aqui na questão do contorno, tá vendo? É só você ajustar, beleza? Então, é bem legal esse exemplo agora para trazer com clareza essa questão que eu estava falando para você. Transparência, nível de transparência associado à questão do preto e branco, escala de cinza da imagem que você está usando como amostra, beleza? Então, aqui a gente faz uma visão geral das opções de transparência que tem. São várias. Eu quero falar só umas duas coisas. Bem interessante, tá? A primeira delas é um recurso e a segunda delas é um alerta, cara. O primeiro é o seu recurso. O recurso é o seguinte, bem bacana para completar com chave de ouro. É você poder escolher o que chama aqui de normal, né? São os blend modes ou modos de mesclagem na versão em português. E, basicamente, eu escolhi esse modelo aqui que é bem bacana e você pode definir aqui se vai ser adicionar, se vai ser subtrair, se vai ser multiplicar. Ou seja, são modos de mesclagem no Photoshop, nos softs bitmap. Isso é utilizado bastante. É muito interessante o poder dessas mesclagens aqui. Então, é legal você experimentar isso aqui, tá? Inclusive, no Photoshop a gente tem aulas falando sobre isso aí. No Illustrator também a gente tem aulas falando sobre isso aí. Não é exclusivo do Corel, nem do Photoshop, nem do Illustrator. Basicamente, qualquer software que faça a composição de imagem, de vídeo, nível profissional, oferece essa ferramenta de modo de mesclagem ou, em inglês, blend modes, tá? Então, só para você saber disso. Vale a pena você experimentar porque você pode concatenar o objeto que você tem já com a transparência e, ainda assim, colocar o modo de mesclagem em cima dele, entendeu? O que é bem legal, tá? Então, vale a pena você experimentar. Agora, vem um alerta, cara. Infelizmente, eu não posso afirmar isso para você, até porque eu uso mais o Illustrator, tá? O Illustrator e o Corel, eles se propõem basicamente o mesmo tipo de trabalho. E eu utilizo mais a plataforma da Adobe. Eu já trabalhei bastante com o Corel, tanto que eu posso estar aqui gravando esse vídeo para você, justamente por ter essa experiência anterior no Corel. Mas teve um dado momento que eu resolvi migrar para o Illustrator, entendeu? Então, eu tenho, digamos que eu não estou usando dia a dia o Corel para poder te afirmar isso. Mas eu posso dizer que, infelizmente, o Corel tem, inclusive, um dos motivos pelo qual eu migrei para o Illustrator, é que o Corel, ele é mais conhecido por ser mais... Tipo assim, ele não lida tão bem com os recursos que ele mesmo oferece. Às vezes ele oferece o recurso, aí se você chegar aqui e colocar a máscara, aí depois você vem aqui e coloca a Blend Mode, aí depois você coloca a Sombra Interativa, aí você coloca tudo isso dentro de uma composição com um monte de outros elementos, isso tende a pesar bastante no programa e o programa fica mais instável. Então, só para você entender aqui, você ter cautela no uso desses efeitos. Eu não estou dizendo hipótese alguma para você não usar, é só para você ligar o alerta e salvar o teu projeto, ligar a opção de salvamento automático, inclusive tem uma aula falando sobre isso. Ou seja, é para você seguir com o pé firme, tá? Porque quando você começa a botar em cascata um efeito em cima do outro, o Corel fica mais instável. Aliás, qualquer programa fica... Você está testando mais, você está indo mais testando os limites do programa, né? Quando você vai sobrepondo efeitos, tá? E o Corel, às vezes, ele está mais bugado. Eu acredito que as versões mais novas sejam mais estáveis, assim, espero. Eu estou experimentando o Corel aqui, justamente para gravar as aulas, ele tem se mostrado bem. Porém, uma coisa é a gente abrir aqui o efeito para picar em cima de um grafismo para gravar uma aula. Outra coisa é a gente abrir um projeto, inserir um monte de imagem e ficar em cima do mesmo arquivo um tempão e mexe aqui, mexe ali, mexe aqui, mexe ali. Ou seja, é uma situação diferente, tá? Então, por isso que eu apenas fico com o alerta. Não estou dizendo hipótese alguma para você não usar. Apenas para você ligar o alerta, para você perceber, caso aconteça algum comportamento estranho, de repente já é o momento de salvar, criar uma duplicata do seu arquivo, para você seguir com firmeza e evitar você ter um problema aí, salvar, fazer um monte de coisa, um monte de efeito bacana e, de repente, trava a parada toda. Aí vai ser uma dor de cabeça, né? Então, eu acho que vale a pena você se precaver. Beleza, pura? Então, espero que você tenha gostado, que tenha contribuído com você. Se contribuiu, já sabe, a sua curtida é realmente muito importante. Então, muito obrigado se você puder retribuir com a sua curtida. E fica o convite para você acessar a nossa página de cursos, caso você queira aprender para valer computação gráfica e design, cara, no nível profissional, está começando. Melhor maneira para você começar com o pé direito. Já trabalha na área e quer elevar o seu conhecimento para o outro patamar também. Vale a pena, você vai gostar da oportunidade. Acesse a nossa página de cursos. E, último convite, propaganda, cara. Se inscreve no canal para você acompanhar a gente e aprender com a gente, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Beleza, pura? Mais uma vez, obrigado por ter acompanhado a gente aqui. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí